A outra questão que eu queria entender, que é o que ele falou, é que a igreja reconheceu o apostolado de Paulo. Aí vem a pergunta. Quando se fala de igreja, do jeito que se coloca aí, nós estamos generalizando pessoas. A pergunta que eu faço é, os verdadeiros líderes da igreja, vou colocar desta forma, segundo está na Bíblia, quem eram as colunas da igreja? Segundo o ato diz, quem eram? Não eram pessoas comuns. Eram pessoas com as quais Jesus escolheu. Beleza? Então, quem eram as colunas da igreja? Eram os verdadeiros apóstolos. Agora vem a pergunta que eu faço em cima do comentário que ele fez. Os verdadeiros apóstolos reconheceram Paulo como apóstolo? Se sim, quais são as referências bíblicas que atestam que os líderes da igreja... Porque se existe uma igreja, segundo o próprio texto, tem que existir uma liderança. A liderança da igreja já são os doze. Vamos colocar dessa forma. Agora, a pergunta que eu te faço, Leonardo. Os doze apóstolos, qual a passagem bíblica que diz que os doze apóstolos, claro, de forma nítida, que chamam ele até de apóstolo, onde está essa referência bíblica? Terminou? Professor Fábio. Sim, professor. É claro que nós não vamos encontrar isso. O professor vai dar um sorriso aí. Eu estava vendo aí. Mas a missão do apóstolo foi reconhecida. Nós temos isso no capítulo 2 de Gato. Por incrível que pareça, eu não estou manuseando a Bíblia aqui, porque estou sem óculos, não enxergo nada. Mas o capítulo 2 vai dizer isso. E em Atos também, que ele foi reconhecido. Quando perceberam que a mim foi confiado o evangelho da incircuncisão, como da circuncisão foi para Pedro, recebeu a destra dos apóstolos. E ele vai criar um automismo, sim. Que ele vai falar que quando ele se converteu, teve sua experiência em conta, ele não consultou aqueles que já eram. Só depois ele diz que foi parado. E depois ele subiu, 14 anos depois, para estar com Pedro, expôs o evangelho que ele pregava. Apóstolo, nesse sentido, claro que não. Mas ele se considera apóstolo como debaixo da mesma igualdade que os demais tinham para fazer a sua campanha aos gentios. Ele vai deixar isso bem claro. E ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado por Deus Pai, pela vontade, ainda vai dizer que foi chamado pela vontade de Deus. Então, a sua autoconsciência, a nossa questão, até porque ele vai dizer, se eu não me engano, eu, enquanto for apóstolo de vocês, eu glorificarei o meu ministério. Eu não tenho problema nenhum de estar debaixo da autocompreensão do apóstolo e me submeter. Até porque eu entendo que a igreja só não chegou por causa do trabalho deste homem. senão, talvez, nós não teríamos conhecido a igreja. Quando o senhor diz que a igreja, como nós a temos hoje, debaixo da sua tradição histórica, que a igreja vai se formando a partir de outros elementos que não é elemento querigmático do primeiro século, nós não temos uma igreja no sentido que ela fosse ficar restrita a Jerusalém. De nenhuma sorte. Porque nós temos pregando em Samaria diáconos. E a igreja vai se formando ali. Será que nós vamos subitrair a igreja não somente... Eu acho que isso é pequenar a discussão. E o senhor pode sorrir de novo, que realmente não tem os dozes assim chamando. Pelo menos, penso.